Meu Deus! Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Para Ele são todas as coisas E dEle e por Deus Como insolváveis Seus homens dos céus Levanta a sua mão É mais alto que você puder, irmão Levanta a sua mão E declare isso com toda a sua força Com toda a força Canta, canta! A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Para sempre, amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Para sempre, amém Para sempre, amém A Ele a glória 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 Ale, Ale Glória 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 A Ele toda honra Todo louvor Toda adoração Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Glória 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 Pra sempre, pra sempre, amém Pra sempre, amém Podem passar céus e terra Mas o nome dele, a palavra dele não se passa nunca, não Pra sempre, amém Amém, amém Amém Aleluia Aleluia